salve salve meus amigos do youtube dá uma olhada aí vocês lembram que quando eu fui visitar o belmiro conhecer o belmiro eu achei essa caixa de som e até mencionei no vídeo que aqui seria um excelente ninho para as galinhas né e realmente ó ficou mais do que bom os pintinhos estão todos aqui tem uns 15 pintinhos já nascidos e funcionou muito bem a caixa funcionou muito bem quero agradecer a quem jogou fora para que eu pudesse achar né é isso aí toma tá aí a galinha é agora em diante eu vou cuidar bem da galinha e da caixa né para sempre ter aí um um ninhozinho como esse filé aí bom demais em daqui a pouco os pintinhos estão todos rodando aí pelo pelo terreiro eu sou um amante da reciclagem para não dizer um catador de lixo compulsivo grande abraço a todos